A HC-X2000 proporciona imagens em 4K. O sensor é de meia polegada e chega aí até quase 9 megapixels. Também possui SDI HDMI, o que facilita muito na parte de conexões. É uma câmera que também tem estabilizador de imagem, já vem com diversos recursos para você gravar em formatos diferentes, como o H.264. Nessa alça, pessoal, a gente tem aqui a parte de áudio. Então você tem todos os controles de áudio aqui e durante a gravação você já pode dar um ganho, ajustar o volume também dos entrevistados. Você tem duas conexões XLR aqui para você já entrar com os microfones. Outra grande vantagem são esses anéis que ficam aqui próximo à lente, onde você consegue fazer rapidamente o foco e também ajustar a abertura do seu vídeo. 24 vezes de zoom óptico, mas pode chegar até em 48 no digital. É uma excelente opção aí para as suas produções. Outro recurso importante são os filtros ND. Uma forma prática para você, quando estiver gravando numa externa, tem uma incidência de luz muito forte, você consegue rapidamente fazer a correção de luz através dos filtros ND. Praticidade e qualidade para as suas produções e para as suas transmissões ao vivo. HCX2 e HCX2000 da Panasonic, claro, aqui na Amélia.